Drops, o boletim de notícias do Poltrona Pop! É galera, a Sony finalmente divulgou o preço do Playstation 4 e tá baratinho, todo mundo vai poder ter um em casa, o preço não tá nem um pouquinho salgado, tá só 3.999 reais. Você vai poder chegar pra sua mãe e falar, pô, o Playstation 4 não tá 3.000 e pouco, mas não, está 4.000 e você sabe muito bem disso. Galera, lembrem-se que no início do ano teve o fato de o Xbox One não poder dividir os seus jogos com seus amiguinhos. E aí o pessoal fez o que? Reclamou pra caramba o que a Microsoft fez, mudou essa tecnologia, mas todo mundo pode emprestar jogo. E o que vocês acham que a Sony vai fazer com a mais repercussão que esse preço está tendo? Mas galera, vamos lembrar da verdade, vamos contar a verdade aqui. Eles botaram esse preço, tá todo mundo chiando na internet, tá todo mundo falando, agora meu coração é da Microsoft, eu sempre amei o Xbox. Agora que o PS4 tá caro, eu vou comprar o Xbox. Aí vai que eles chegam uns 5 dias antes do lançamento e abaixam 1.000 reais nesse preço. Aí vai todo mundo ficar dividido de novo. Será que foi o PS4? Será que foi o Xbox? Galera, isso é jogada de marketing, né? Não pode ser que eles realmente quiseram botar 4.000 com o console que eles falaram que viria a menos de 1.000. Vocês lembram, né? É galera, eu não sei vocês, mas eu ainda tô afim, muito afim de comprar o PS4, tô economizando há muito tempo. É, eu vou comprar o PS4 mesmo, depois eu como o miojo, eu faço o que tiver que fazer aí, vou pras ruas trabalhar, não importa. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, se inscrever no nosso canal do YouTube e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho